Olá amiguinhos, eu sou o Mickey Mouse. O que vocês querem fazer hoje? Querem conhecer a minha casa? Legal! Vamos ver. Mas primeiro precisamos saber onde ela está. Onde está minha casa, amiguinhos? Meus bichinhos, vocês sabem? Esses bastidoras viagens frescos arrombados. Vamos me ajudar a procurar ela, tá? Vem comigo, seus bichinhos. Tchau!